Cerca de 50 jovens lusodescendentes partiram à descoberta das terras Trás-os-Montes. Uma das passagens foi a cidade de Macedo de Cavaleiros, onde puderam descobrir um pouco mais sobre a aldeia de Pudence e os tradicionais caretos e também a praia fluvial do Azibo. Começaram por visitar Pudence, estivemos na casa do Careto, onde puderam aprender um bocadinho sobre esta tradição. Agora seguem para o Azibo, porque é um dos nossos ex-libres, tudo o Geoparque de Terras de Cavaleiros e depois vão participar no Sunset, porque como são jovens este tipo de atividade obviamente é do interesse deles. Acho que são bastante interessados, muitos deles vieram falar comigo para saber um bocadinho mais dos caretos. Cálculo que não tenha sido muito fácil acompanharem o filme, porque nem todos percebem inglês muito bem e mesmo ler as legendas não será fácil por ser em português, quando já deu para perceber que muitos deles o francês predomina ou até mesmo o alemão. Mas mostraram-se interessados, vieram ter comigo, estiveram a fazer perguntas bastante curiosas, estabeleceram ligações com tradições nos países de onde vêm, o que é muito positivo. Para quem participa, esta é uma forma de conhecer melhor a região e de criar novas amizades. Nós visitamos um museu, então nós conhecemos a tradição local e o objetivo era de encontrar outras pessoas de outros horizontes e acho que esses objetivos foram cumpridos. Tem pessoas de todos os horizontes e é ótimo. É um ambiente positivo, é super bacana e nós aconselharemos para outras pessoas nos próximos anos de visitar essa região que é linda. A cidade é muito bonita, tem uma cultura muito rica, a paisagem é natural e a tradição cultural folclórica que é os caretos. Desde o ano passado eu já estava no Brasil e amigos aqui me falavam que tinha essa festa e eu no ano que vem estarei lá. Então aproveitei que estou aqui e deu o que calhou no dia da festa. É importante, é um ambiente muito cultural, então a gente já aprende muito com os colegas e troca ideias, é muito bom a gente. E já conhecia aqui em Macedo Cavaleiros? Conheço sim, já tinha vindo aí outra vez para uma caminhada na natureza, mas não tinha vindo a parte do banho da praia, só a região mesmo. Esta é a quinta edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes que este ano escolheram as terras de trás dos montes para conhecer melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho